O Figueirense recebeu o Atlético Paranaense e Danilo fez o primeiro dos visitantes. Pedro Oldoni com o gol vazio aumentou. Ele também fez o terceiro ainda no primeiro tempo. O Figueirense diminuiu com o Chicão. No segundo tempo, Alex Mineiro fez o quarto. E o quinto gol dos paranaenses. Ramon tentou uma reação, mas Moreno fez o sexto do Atlético. André Santos ainda fez mais um final. O Figueirense 3, Atlético Paranaense 6.